Caboclo Nordestino No sertão o que me agrada é reisado, rumaria, rifoforra, cantoria, arco, alínea, carvalhada Bumba, meu, boi, vaquejada, festejo e renovação, pastório, terço e leilão, procissão, missa e retreta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João No lugar que fui criado, peguei peixe de tarrafa, guardei cimento em garrafa, lasquei hênia de machado Cortei terra de arado, piquei palma de facão, guardei arroz e caixão e putei água em alcureta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Já peguei peixe de tarrafa, de caboclo e pai João Já peguei peba e tatu, marreca, moco, preiaco, tia, maracajá, porto, mato e jacu Cortei terra de joaçu, via de arribação Com cachorro munição e espingarda de vaqueta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Lá eu comi a buchada, feijão de corda com nata Tomei café com batata, macaxeira e carne assada Cuscuz de milho e coalhada, mocotó com rubacão Fava madura e pirão, no molho da maragueta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João No meu casarão primeiro, o seu patrimônio foi Cama de coro, de boi, tambureto e pitesqueiro Oratório, candinheiro, jarra, quartinho e pilão A preguiçosa, o surrão, baú, cabe de maleta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Onde nasce minha gente, tem nome de Severino Antônio, José, Juvinho, Francisco, Pedro e Clemente Manuel, Cícero e Vicente, Raimundo e Sebastião Angelita e Conceição, Maria e Antonieta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Mesmo na grande cidade, continuo um sertanejo Não esqueço o lugarejo da minha pequena idade Minha personalidade não sofreu transformação Não perdi a tradição, nem mudei de etiqueta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João